Por favor, jogo, para de crachar, só isso que eu te peço. Não vai crachar, dessa vez não vai crachar, ó, verificando dados. Ai, que bom, não travou, não travou. Cá estamos nós, Devil May Cry 2. Fala aí, pessoal, tudo legal? Diminar aqui, eu odeio para os mais chegados no canal, e é sempre meio bugante fazer a introdução depois que eu já, né, já começou o vídeo. Mas, então, eu queria muito jogar esse jogo aqui, porque falaram que ele é muito ruim. E daí que gera curiosidade, fazer o quê? A gente é ser humano, né, mano? Curiosidade reina, vamos ver o quão ruim está o Devil May Cry 2. Já coloquei legendinha, tapete BR, coisa linda. Então, vamos lá, vamos ver de qual é que é. Em um tempo que foi longo desde o passado, em um tempo de escuridão, quando a terra foi abençoada com demônios, e os humanos foram poderosos sob o seu reino. A esperança de humanidade viveu em um demônio chamado Sparda. Com um espírito diferente do que qualquer outro, e com a espécie de espécie de sua própria nome, Sparda eradicou os demônios. Se não me engano, tem como escolher essa tia aí como protagonista, tem como você jogar com ela. Eu escolhi jogar com Dante, né? Chegou o homem. Eita! Você ligou? Nossa, como ele está estranho. O que é isso, velho? Ele está muito... A cutscene, num geral, está muito pior do que o do primeiro jogo. Até a próxima vez, sonho de Sparda. Credo, que negócio esquisito. Ai, ai. Beleza, missão 1. Ao norte, o caçador de sangue escuro perceberá seu destino. Guia para os caçadores, capítulo 1, cláusula 3. Vamos lá. Caraca, é o maior God of War isso daí, né? Por isso, eles estão se jogando assim. Óbvio vermelho. Um cristal com sangue de demônio condensado. Use para ganhar novos poderes. Cara, esse cenário e esse tipo de câmera aqui me lembra sabe o quê? Ico. Vocês se lembram do Ico? Pouquíssimo a gente jogou Ico, mas conhece o Shadow of the Colossus. Ico veio antes do Shadow of the Colossus e tinha um... Um cenário parecido com esse aqui. Eu não sei bem se é bem o cenário que lembra. Ou o barulhinho, ou tudo, né? Porque... Cara, esse cara não estava com essa cara aqui. Estava? Oxi, eu juro que eu vi esse maluco se mexendo, mano. Acho que estou vendo coisa. Cara, o Dante está muito feinho. O que é isso, gente? O primeiro jogo ele era tão mais bonitinho. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver de qual é que é. Né? Né? Meu Deus, eu podia cair aqui? Podia, para pegar uns albizinhos a mais. Como é que eu volto? Tá, pulinho na parede. A gente já está... Manjado. Não dá para quebrar o canhãozão. Para cá não tem nada. É o silêncio, né? É aquela coisa. Ó, ele já tem o dashzinho da espada. Só que, caraca, a movimentação é muito esquisita. Mano, a gente vai enfrentar os caras... Eles estando dentro do negócio? O que é isso? A mira fica sempre ali, bem estranha. A movimentação é muito mais esquisita do que nos outros jogos. Tá, beleza. Consegui até matar os caras no estilo. Olha lá. Foi por causa disso aí que eu ganhei a conquista? Acho que não, né? Só dá uma olhada aqui que tinha ali atrás, porque, bom, eu escolhi primeiro vir para cá. E, na verdade, aqui era o caminho principal. Então, vou dar só uma olhada aqui que tinha para cá. Eu morri? Não. Acho que nem tem como cair esse pá. Se liga no céu. Que bizarro. Cara, que diferença. Parece que é um downgrade do primeiro jogo, sabe? No quesito de movimentação e tudo mais. Que loucura. Lembrando que o primeiro jogo a gente tem a série toda aqui no canal, tá? Eu fiz um vídeo e depois uma live. A live ficou mais longa. O Dark... O Devil May Cry 3. Eu já tenho série completa aqui no canal, bonitinha. Ô, meus queridos. Vocês vão ter que descer um pouquinho aí. Pera, o nome do bicho é puta? Ou é puia? Acho que é puia. Que isso, mano? Quando eu começo a atirar no ar, ele sai... Ó, ó, ó. Eu voo, velho. Que que é isso? Eu ganho altura quando eu miro. Sabe o que me lembrou essa mecânica aqui? Tony Hawks. Não sei porquê. Tony Hawk. Ó, ó. Tony Hawks. Essa mecânica é de você dar meio que uma flutuada, sabe? A mais. Ó, tem como andar nos telhados tudo. Isso aqui é legal. Não, não voa pra longe não, meu queridão. Ó, ó, ó. Eu começo a flutuar quando eu pulo. Ó lá, ó. Ele vai tutututututu. É a bala. A bala sai com tanta velocidade que me empurra pra trás, mano. Pelo menos a gente já começa o jogo com pulo duplo, né? Vamos combinar que se é bom. Ué, não tem mais o lance do timingzinho, não? Ah, tem. Tem sim. Que isso? Eu mandei o cara pra cima. Tô andando pelos telhados, véi Ai, meu Deus do céu Só preciso conseguir sair do lugar, né? Porque, olha Oh, falar pra vocês Eu troquei a placa-mãe aqui do PC E agora eu consigo jogar sem fio Porque essa placa-mãe tem bluetooth Oh, que diferença que faz Antes o fio não era tão grande assim Era bem desconfortável Peguei um cristal gerado pelos imortais Com o poder da ressurreição Aham, igual no primeiro jogo, né? Que isso? Pode nascer mais alguém? Vai Ah, para de estar Que isso? Virou demônio? Eu tinha esquecido disso Caraca, já tá liberado Já faz sentido, né? Porque no segundo jogo Já tinha o demonião dentro da minha pessoa Olha o choquinho No primeiro jogo Ai, que legal Mas eu sinto que eu gastei na... Não, meu despertador Eu sinto que eu gastei na piora possível, né? Porque se vier um boss O que normalmente acontece nessas horas Vai morrer só para tiro O legal é que tem a vida De todo mundo aparecendo Não que nos outros jogos Não aparecesse a vida Só que nesse aqui É mais fácil de ver Porque nos outros Era meio que Só quando você mirava Tinha que prestar atenção E tal E era difícil Normalmente você não presta atenção naquilo Se você prestou atenção nisso Logo no início do jogo Meu amigo Meus parabéns Claro, né? Se ninguém te contou, no caso Que daí você está roubando Ok? Se for puzzle Complicou a minha vida Porque daí já sabe, né? Eu sei da porrada Pensagem é outros 500 Que isso? Os cachorros mutantes Capirotados, velho Meu Deus E são muitos Tipo, muitos mesmo Nossa, mas os bichinhos São muito feios Credo O primeiro jogo Parece tão mais bonitinho Ô, rapaziada Dá licença aqui, rapidão Eu dou muito mais dano Agora dá para ver Pela barrinha de vida Cadê a barrinha de vida? Nossa, não dá não, hein? Deixa eu ver Quanto é que eu vou dar nesses aqui Sem... Ah, é a mesma coisa Qual a diferença Se eu estar na magia Do capiroto ou não? Ai, estou tentando atirar Bem rápido Para ver se vai Pela velocidade Que eu aperto Mas eu acho que não, hein? Meu Deus, velho Eu sou infinito O que é isso? A impressão minha É só o tiro É a melhor coisa O tiro é infinito mesmo, né? Os bichos ficam pulando Ah, se eu ando para trás Ele atira mais devagarzinho Por que ele está atirando nada, gente? Por que eu estou atirando nada, né? Vamos refazer aí A frase Reformulá-la Tem umas marcas azuis aqui Foi o bichinho que explodiu ali? Eu acho que foi, né? Esse aqui deve ser o último já Vai morrer Acabou Cara, de onde é que caiu isso? Chave Chave para abrir o portão de ferro Você usou a chave? Ah, nesse aqui tem que usar com X Eu não lembrava desse bolinho Mas minha memória pode estar meio... Faltando Gente, eu acho que não vai rolar série desse jogo não, tá? Vai ser só um vídeo mesmo Todo mundo falou que eu podia pular esse aqui tranquilo Porque o jogo não é bom Inclusive o Devil May Cry quase morreu Por conta desse jogo aqui Pelo que disseram Então assim, provavelmente a gente não vai Continuar ele, mas É legal a gente conhecer, né? Pelo menos ver de qual é que é Por que é tão mal comentado assim? É, agora até os bichos parecem ser meio pangão, né? Ô, maldito Eu esqueci como é que defende Não tem como defender, né? Eu tô sem o Royal Guard Tem como eu pular pra... Caralho, que legal! Tá, esse jogo aqui ganhou pontos comigo agora Por causa disso Deixa eu só pegar esse bagulinho de off logo Não dá Não dá Ele fica atacando onde tá mirado e... Não tem pra onde correr Ó, que legal Ah, deu uns ataques lá Ganhou os orbs e acabou Acho que é isso Eu acho Não tenho certeza de nada Não precisa ficar nervoso comigo Se não for isso Tá Beleza O jogo tá me levando pra lá Eu acho Acho que é isso mesmo Ó a tiazinha Que isso, cara? Do nada O bagulho explode Qual o sentido disso? Ai, meu Deus Vamos pra próxima Vai Vamos ver de qual é que é Eu fiz um, dois, três, quatro ovos Foi isso? Onde está Mathieu? 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 Rude, rife Eles realmente fizeram uma grande peça, não é? Tiazinha não tem braço Ah É claro que ele levou um tempo para encontrar esse lugar Oh Você chegou, filho de Sparta Ah, não Tiazinha tem braço, sim Você conhece ele? Oh, sim Cara, eles envelheceram o Dante assim Muitos, muitos, muitos anos Nosso clã Havia lutou contra os demônios com Sparta Sonho de Sparta Nós temos que pedir este favor de você Você vê, tem um homem que transformou a nossa terra em um paraíso de demônio Seu nome é Arias E, mesmo que ele seja o presidente de uma cooperação internacional, ele usa o poder de demônio Por favor, lidem com Arias e seu mestre para nós Pode ir lá matar essa galera, fazendo um favor? Pode ir, por favor, ir lá matar ele a troco de nada, por favor? Ah, daí ela vai me contar uma história do meu papai Coração aéreo Dar ao caçador a chance de alcançar os céus Legal Hora de começar a voar no nosso modo demonião Só não sei qual é o botão Talvez o jogo ensine Talvez eu tenha que testar Um guarda que protege o silêncio do túmulo subterrâneo Você deve derrotá-lo Uhum Eu vou ter que matar alguémzinho para cá Só queria ver se aquilo dali não quebrava, né? Ou será que só atacando aquilo a função... Gente, eu acho que é só atacar aquilo dali, velho Tipo, você precisa derrotá-lo Derrotar a parede, entendeu? Ok Às vezes eu evito ficar testando o botão Quando eu tô naquele modo demonião lá Porque ele gasta, né? E daí, tipo, ele acaba, né? Aí daí Eu evito, mas eu vou começar a apertar tudo aqui Tem mais um desse aqui, ó Oi Pode vir Tá, bem divertida essa luta aí, hein? Caramba Muito boa mesmo Ô, eu tô louco pra jogar o Devil May Cry 4, tá? Já tô com ele comprado aqui Vai fazer um tempinho Ai, que susto Que merda O chão caiu do nada, velho O chão caiu do nada, velho Olá, Clotilde Cheguei Só pegar uns orbezinhos Nossa senhora Nossa senhora Dá pra ter conseguido vários Naquela outra vez lá, hein? Se eu tivesse catat... Ó Da outra vez eu ataquei duas vezes E deixei o negocinho Murchar Coitado Nossa, falando em murchar O meu vizinho aqui Ele tem uma flor Que eu não sei qual o nome Bem grandona Assim, não é uma flor Necessariamente só uma flor Ah não, vai ficar nascendo sempre Vai merda Não é só uma flor, né? São tipo um... No quintal dele Tem uma área lá assim Bem grandona Que daí só dá Essa flor só Desabrota Uma vez por ano E tipo Um monte, assim Dá mais de quatro mil flores Assim, o negócio é insano Quatro mil flores Porque ele contou realmente O metro, assim Contou a metragem Deu quatro mil flores Num espaço pequeno, assim Aí daí tava cheio de abelha lá Achava que ele criava mel Mas na verdade o... Que isso? Que bicho é esse? Atirando, né? Faz sentido Oh, que legal Cara, isso aqui é divertido, hein? Um cristal fluido Demonio condensado Ele recupera a vitalidade Oh Pô, é bem prazeroso Fazer isso aqui, mano Tá me lembrando Os morcegos do rei quatro, velho Não vem pra cá ainda não Calma, jogo Calma Só ver essa área aqui Que eu não vi direito Aí o... O cunhado dele, se não me engano Cuida de mel Faz mel Por isso que ele... Ele pediu pra eu levar um vidro lá Daí ele encheu de mel E agora Eu posso dizer que o mel do meu vizinho É maravilhoso, mano Tá maluco Ficou muito bom O vidro cheio de mel Cara, o que que eu liberei ali Que eu não prestei atenção, gente? Eu não tô prestando atenção Foi pra cá que eu liberei? O que que eu liberei? Eu liberei alguma coisa? O vidro é uma passagem? É uma porta? É isso? Uou Isso foi Maneiro, cara Bom, vamos embora Vai Tá tudo top Tá tudo muito Esse chão vai cair? Esse chão vai desdobrar? Que legal Ele sai dando umas piruletas Tá lá Pra frente Pro lado Pra trás Pra frente Pra trás Pro lado Pro outro Pra trás E aí, gente? Ah, vai ter puzzle? Sério? Não, jogo Não coloca um puzzle pra mim, não Não coloca eu pra pensar, não Eu sou burro Tem a ver com as lâmpadas Olha, eu nem sei qual que cada botão faz nesse jogo É o demônio? Para de virar o demônio por nada Ah, era só apertar a bolinha Da outra vez foi X Dessa vez foi bolinha E eu tava apertando tudo Uhum Não, atira pro lugar certo Ah, quase, hein Esse aqui é o mais fácil Ah 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 Eu passei? Eu não faço ideia do que eu fiz, tá? Mas funcionou Beijinho menor Era óbvio Não era, cara Não era Não era Não era Simplesmente não era Cara, esse jogo tá muito esquisito, velho Tipo, qual o sentido Das coisas Qual o sentido das coisas Qual o sentido das coisas Começou a musiquinha Tem inimigo, né? Hum Pelo menos é esse inimigo aqui Esse inimigo aqui é satisfatório de matar, velho É bem satisfatório de matar esse bichinho Tá, quebrei os dois Daí tá mexendo a parede Eu tô abrindo mais espaço nesse lugar? Pelo menos é esse inimigo 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 Alguns inimigos não lembram muito Dark Souls Nossa, falando de Dark Souls Com vontade de jogar um Dark Soulsinho, hein Elden Ringzinho, hein Hum, gostoso, delícia Ai, não quero ficar matando vocês não, sinceramente Mas acabou, né Coincidentemente aí Cara, que merda é essa Negocinho esquisito Ah, não Vocês viram? Aqui dele é inimigo novo Gente, aqui eu tô voltando, né Ali eu acho que eu tô voltando Aqui é o início, aí ó É, pra cá mesmo, tava fechado antes Caraca, eu consegui me localizar, mano Eu tô assim, ó Impressionado com Quanto eu sou um gênio É uma mente Sem igual, né Tem que fazer valer o tamanho dessa cabeça Vamos combinar Tá, quando é que os bichos lá de cima Vão pular na gente, os dois lá, ó Um desses inimigos aqui, eles estão impressionantes Eles estão ficando parados Esperando onde a gente tá caindo Luzinha é essa aqui Pisa nessa placa E seu poder mágico será recuperado Ahn Então eu preciso de alguma forma voar Se eu apertar L1 e apertar L2 Leandro, não vou, não vou, não vou Como é que eu faço pra voar Falei Que os pragão ia vim Caraca, o dano que eu tô dando no bicho Todo, coitado Ele morreu Os dois morreram Os dois já morreram O que que foi isso, velho Dá um pouquinho mais de poderzinho aí Obrigado Obrigado, viu, minha senhora Meu senhor Fico eternamente grato Chegamos na luzinha Quebrei Quebrei Coração aéreo Uma pedra mágica Com o coração de um demônio voador Eu vou aprender a voar agora Vou aprender a voar agora Rapazinho Por isso Nossa, mas que voo esquisito Credo Tem que apertar pra pular E ir apertando pra pular várias vezes Que daí ele vai subindo Tem algum outro jeito de voar? Ó, que legal Quando eu tô voando Eu aperto Ele solta Negocinho Negocinho Que da hora, mano Bom Vou mais uma Eu não sei se eu vou mais uma Mano, tá muito chato Esse jogo aqui realmente assim, ó Ia ser uma coisa Triste Triste de fazer série, viu Até live Até live Ai, ai Mas então O que que vocês acharam? A gente tá Tá julgando muito cedo Tudo mostra que esse jogo é ruim de fato Então assim Agora eu quero muito ver o Devil May Cry 4 Esse sim eu quero ver A gente já fez Na ordem O 3 A história Olhando pela cronologia O 3 vem antes do 1 Então é 3 1 2 E 4 Tá E daí vamos pular pro 4, né Vamos fazer Não sei se vai ser série, série Mas um videozinho a gente faz Depois quem sabe um segundo Quem sabe um terceiro Até terminar Mas é isso Espero que tenham gostado Claro O like de vocês é sempre útil Dá o like pelo vídeo Não pelo jogo Ajuda muito, tá bom E claro Deixa o comentário também Que eu adoro ler eles Então, mano Tamo junto Então é isso aí Se quiser ver mais vídeos como esse Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu pelo outro abraço Tchau, tchau E eu fui